A partir de hoje e ao longo desta semana, a empresa OneFeel está na Pop-Up Store no Largo Barão de São Martinho a promover e a vender os seus produtos de cosmética, beleza, cuidado e tratamento da pele. Entramos na terceira semana dos Amigos do Café com 24 menus de pequeno almoço por apenas 2€. Fotografe e partilhe a sua experiência no Facebook ou Instagram com a hashtag Amigos do Café e habilite-se a ganhar prémios. É já esta quinta e sexta-feira o curso de Gestão de Redes Sociais na Associação Comercial a cargo da especialista Ana Mendes. Já no dia 28 de janeiro é vez da empresa sempre pronto vir à Associação Comercial para uma sessão sobre negociação com PNL, a conquista do SIM. Estão abertas as inscrições para o RVCC Profissional de Cozinha-Pastelaria e também de Técnico Administrativo. Se tem a experiência na área e pretende a certificação, contacte o Centro Qualifica da ACB. Estão também a decorrer as inscrições para as formações modelares certificadas de primeiros socorros, língua inglesa e ainda de fotografia e iniciação. Estas dirigem-se a ativos e realizam-se em regime pós-laboral. Eu sou a Ana Maria Silva e este foi o Minuto ACB.